Tupinambá Não perde uma demanda Tupinambá Ei, Tupinambá Tupinambá Vem defender seus filhos Tupinambá Ei, Tupinambá Só não apanha Folha da julema Sem ordem suprema Tupai Oxalá Só não apanha Folha da julema Sem ordem suprema Tupai Oxalá Tupinambá 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 Tupi Oxalá Tupinambá Tupinambá Jule aproximadamente Tupinambá Tupinambá Que o Vale Janga na bacalha, Tupinambá, ei, Tupinambá Tupinambá, guerreiro de achosa Tupinambá, ei, Tupinambá Tupinambá, não perde uma demanda Tupinambá, ei, Tupinambá Tupinambá, vem ter que ter seus filhos Tupinambá, ei, Tupinambá Só não apanha a folha da jurema Sem ordem suprema, Tupinambá Só não apanha a folha da jurema Sem ordem suprema, Tupinambá Tupinambá, ei, Tupinambá